Chega, chega, olha as cueca, tem cuequinha amarela, tem vermelha, tem azul, tem pretão, tem pra gatinho, tem pra gatão, tem pra todos os gostos, chega gente, é cueca cheirazinha, é bem bonitinha, é do jeito que vocês gostam, tem PMG, tem para o gato miúdo, chega pra cá, você que tá passando, chega pra cá você também. Eu quero nem saber, a próxima é a minha vez, a bomba sai, a bomba sai, tem a paciência? Mas o que? Só você quer jogar, só você quiser, quer jogar, só você quer jogar, só você quer jogar, eu vou jogar bem. Eu vou jogar bem. Eita! 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 Mas deixa a tua parte em casa, Magalhães. Ei, 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 eu sou seu empresário. Me dê o dinheiro. Empresário aqui não é pra você. É pra você. Dá muito pra ficar em casa. Mas vocês vão pra cair em casa. Ô Bilbo, Bilbo. Nós só vai tomar uma laguinha, não volta pra lá. Deixa eu guardar o dinheiro seu, da sua casa. O que você vai dar do lado? Vocês não sabem ganhar dinheiro. Eu quero comer, não é? Eu vou botar aí o troco. O que nós vamos fazer? São dois reais só. Nós temos que concordar. Elas sabem nada demais que nós. Sabe mesmo, Zé. Deixa a queda. Elas estão trazendo dinheiro pra dentro de casa. Vamos já terminar agora. Ei, não, não, não. Vocês já jogaram agora e como é que faz? Bora Zé, bora Zé. Pera aí. Olha, é melhor nós irmos agora pra esquina de lá. Lá vindo mais, né? Lá é movimentado assim, ó. Então bora lá. Cuidado pra fazer dinheiro. É isso aí, vamos lá. Elas estão muito animados lá. Cuidado demais. Vai daqui muito demais. E sorrindo. Sorrindo demais, né? Eu não sei não. Eu não sei não. Eu não sei não. Eu acho que a mulher de vocês achou dinheiro. Porque elas estavam numa alegria tão grande. Cheito. Estão alegres, rindo à toa? Estão rindo à toa. Estão rindo à toa elas. Ô Zé Marconi. Tu pensou com o que eu pensava. Já estava pensando antes. Dez vezes antes eu estava pensando. Tu quer ganhar esse seis real todinho? Seis. Todo instinto. Para tudo. É seu. É seu. É seu. Ei, 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 ei. Agora você vai ter que seguir as meninas. Eu quero saber onde está saindo esse dinheiro. Dinheiro do Caio do Céu. Só para você ver o que eu estou fazendo na vida. É. Mas mãe, eu não gosto disso não. Então se esconde aqui. Se esconde. Abre a roita do vaso. Nas esquinas. É seis real. É seis real. É muito dinheiro. Então. É só esconder atrás dos pés de pau. E olhar. E olhar. E olhar os pés de pau. E olhar os pés de pau. É. Fora de ser, viu? É isso. Vem a mesa, Chiquinho. Demore não. Eu quero ver agora. Agora na escola. Descobre. O dinheiro é esse que elas estão ganhando. Vamos agir naturalmente. Chega gente. Chega. Olha as cueca. Tem cuequinha amarela. Tem vermelha. Tem azul. Tem pretão. Tem pra gatinho. Tem pra gatão. Tem pra todos os gostos. Chega gente. É cueca cheirazinha. Bonitinha. Do jeito que vocês gostam. Tem PMG. Tem para um gato miúdo. Chega pra cá. Você que está matando. Chega pra cá você também. Só tem poucas unidades. Grita. Grita aos gatos de pauzinhos. Tu é rouca. Já tu é rouca. Também tu vindo mais que nós. Pode vir. Ó multidão. É você que está passando. Chega pra cá. Chega. Chega. Um material. Olha. Puxa aí pra nós esticar. Um fundo. Um fundo. Um fundo. Essa é pra gatão. Eu vim comprar mais chunga. É quanto? A adiantava boa. Eu quero 200 reais. Que é qualidade. Gostou depois? É. Agora 200 vem quantas? É. Quatro por 200. Tem qualidade né? Mas vai me dar um agrado né? Vou dar um brinde. Toma aí. Tem pouca vergonha essa aqui. Eu vim comprar chunga. Vocês se viram aí. Ei moço. Volte sempre. Nós estamos trabalhando. Trabalhando. E você que não faz? E você que não falou. Aí eu que estava fazendo isso aí. Vendo em pueta para almoço. Mais nós. Eu vou covoiando ainda ali. E nós faz sucesso. Olha o tantinho que sobrou. Vem. 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 Vem me mileu. á meu time. Vem. Vem me mileu. Qual é o problema de você? Se eu trarece. Pra casa agora. Tudo e pra casa. Nós não 1 20 volts quase. Vem mais não. Pra casa Bilu. Vamos agora de outra casa aí. É que tem muita coisa aí. Hazzen? E raça faz para casa da minha cueca. Valeu lá canal. O que é que tá, Bilu? Peraí, deixa eu agitar meus cabelos. Bora adiantar que o carro não é meu, mano. Ô, Marconi. Ô, oi, Juju. Marconi, você vai pro centro? Eu vou pro centro agora. Não, carona, por favor, tô tão atrasada. Bora, 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 ela vai mais nós, Bilu. Ai, que bom. Bora, 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 bora. Você é tão fofinho. Bora, bora. Bora. Vamos lá? Bora, vamos. Bora, Bilu, vamos adiantar, Bilu. Se não me enxergar hoje, o carro não é meu, não. Deixão, vou, deixão. Eu vou, eu vou dirigir, dê. Eu vou. Vamos logo. Bora, bora, Juju, bora. Bilu. Entra aí, agora é que eu que vou dirigir. Tá bom, tá bom, Bilu. Tá bom. Vamos lá, gente, primeiro de tudo, né? Colocar o cinto, né? Colocar o cinto, muito importante. Aí, conhece ele desde quando, hein? Eita, ó, de outros carnavais, desde o tempo de escola. De outros carnavais, né? Que é, Bilu. Tem muito tempo. Vamos lá, né? Não adianta, o carro não é meu, não. Mas, homem, onde é que bota isso aqui pra ligar o carro? Ô, Bilu, eu licinei, Bilu. Aonde é? Me diga aqui, vai. Tem os buraquinhos do lado da direção, aí embaixo da direção, aí o buraquinho lá embaixo da direção. Aqui? Isso aí, você só bota lá e gira. Ah, sim. Ô, milu. Aí, e agora? Ô, Bilu. Bota o carro aí em ponto morto e liga o carro, Bilu. Só vira a chave. Se ele fizer assim, é? Ô, mas você não quer dirigir, não? Não, quem vai dirigir é eu. É, esses números aqui é. É pra acelerar pra fronte, né? É do jeito que eu te ensinei, Bilu. Sim, e agora eu faço o que aqui? Tem que ligar o carro, você não ligou o carro ainda. É, eu acho melhor você ficar aí. Não, não, mulher, esse menino vai se atrasar. Fica aqui, mas eu vou travar a porta. Não, Bilu, Bilu, vira a chave, vira a chave do carro, vira. Aí, virou. Ô, o padrão ligou. Tá ligando, né? Tá ligando? É do jeito que eu ligar. Aí, agora. Aí, pegou. Ei, ei, eu deixei a panela no fogo. Não, fica aqui, mulher, bota o cinto. Bota que eu vou deixar a panela no fogo. Ô, Bilu, tu desaprendeu, foi, Bilu? Agora eu vou botar nessa letrinha R aqui que eu quero... Açula lá pra frente. Não, não, não. Ah, é Ré, Bilu. É Ré, Bilu. Tu desaprendeu, Bilu? É Ré? É. Rapaz, eu acho que eu vou dar Ré. Depois a gente se fala, viu? Não, mulher, espera aí. Não dá pra frente. Não. Oxi. Ô, Bilu, tu desaprendeu, foi. Tu desaprendeu, Bilu? Desaprendiram bi-suinho. Dá cara de latrouxia. Você chega e fica tendo assinhadinho. Ela pediu uma carona, ela pediu uma carona, Bilu. Bota ela aqui pra eu dar a bola pra ela de Ré. Ô, Bilu, é Juju, é do tempo de colégio. É, quem é isso aí? Juju. É, Juju, você trouxe a sua zureia. E ninguém vai, não, eu canto mais, não. É do tempo de colégio. Solta, solta. É do tempo de colégio. É do tempo de colégio. Eu vou te pegar, bicho. Eu vou te machucar, mas tu vai da casa. Ah, Juju, cala aí. Ah, Juju, cala aí. Ah, Juju. Um. Um. Tchau, tchau.